O pai, a casa amarela tinha cara? Não consigo pular, filho. Atrás da casa amarela, na casa de três andar de tijolo, tá ligado? Mas é bom comigo, pai, vem comigo, tu aqui, aqui tá no campinho. Vem. Isso aqui no direito da favela, esse bagulho. Foi do tiro. Ah, ufa, ufa. Ah, viado, matei um, dei PK, viado. É, contrata gente boa de bala, gago, é muito bom. Pô, vou contratar muitas pessoas...